No Enfase Beauty Salon, a estrela é você. Aqui você encontra uma equipe de profissionais que dão ênfase à sua beleza. Confira os nossos tratamentos. Foram Hair, escova definitiva por luz. Escova progressiva de chocolate, coco e morango. Tratamento corporal, massagem linfática e endermoterapia. Vem pra cá. E não se esqueça, aqui no Enfase temos também Brazilian Wax. E não se esqueça.